O crocodilo do Nilo é o maior e mais amplamente distribuído crocodilo da África. Pode ser encontrado no Egito, através da África Central e Oriental, até a África do Sul. Os maiores espécimes e concentrações desses crocodilos estão nos lagos e rios da África Central e Oriental. Apenas o crocodilo do Nilo ocorre naturalmente na África do Sul e são predadores formidáveis. Um adulto grande é capaz de atacar até mesmo as maiores espécies da megafauna, como búfalos e guinus. Podendo atingir mais de 5 metros de comprimento, os machos grandes podem pesar até mil quilos, com até 68 dentes, e são capazes de permanecer submersos por mais de uma hora. Mas por que esse crocodilo é tão perigoso? A razão pela qual o crocodilo do Nilo é perigoso é por causa do seu estilo de vida. Três coisas tornam o crocodilo temível. Em primeiro lugar, eles adoram sair em grupos. Se você ver um crocodilo, provavelmente há pelo menos mais 5 à espreita por perto. Em segundo lugar, eles são muito difíceis de ver. Nos rios escuros da África, um crocodilo pode aparecer bem perto de você e você não vai vê-lo até que seja tarde demais. Em terceiro lugar, estes são répteis enormes. Seu tamanho e força bruta são suficientes para arrastar até mesmo grandes animais para dentro do rio. O que também pode acontecer facilmente com as pessoas que estão nas margens dos rios e para quem usa o rio como transporte ou para pescar. Então, devido a tudo isso, não é difícil entender por que todos têm medo desse crocodilo. Sejam os animais da África ou mesmo as pessoas que se aproximam de seus rios.